Quem tem dívidas e não sabe como se livrar delas Para, pode levantar a mão, estou interpretando aqui Pode recorrer a um aplicativo disponível nas plataformas virtuais É com o Desenrola Brasil, é possível renegociar o valor com descontos e ter o crédito de volta Mesmo que seja bloqueado no SPC, sistema de proteção ao crédito Aí, balança Rubia tem dívidas com algumas empresas Uma cooperadora de telefonia celular foi eliminada Ela recorreu ao programa Desenrola Brasil e quitou o débito Eu decidi verificar se algumas dívidas minhas estavam participando do programa Desenrola Brasil E eu consegui quitar, inclusive, uma dívida que eu tinha Quando eu vi aquela negociação, eu já aderi, fiz o pagamento E foi super rápido, super simples A técnica em análises clínicas vai aproveitar e resolver outras pendências por meio da iniciativa Pretendo quitar as outras dívidas através deste programa Porque os descontos estão muito vantajosos O programa Desenrola Brasil foi criado para resgatar o crédito de pessoas inadimplentes De acordo com levantamentos da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas E também do Serviço de Proteção ao Crédito SPC O número de pessoas endividadas em dezembro passado foi 3,58% maior que no mesmo período em 2022 Esse advogado especialista em direito no segmento financeiro esclarece que os limites de atendimento da iniciativa Foram ampliados para beneficiar quem precisa tirar o nome do SPC com algumas condições O programa iniciou na faixa 2 e hoje estamos também na faixa 1 e eu vou explicar basicamente A faixa 2 são pessoas que tem renda até 20 mil reais com dívidas negativadas desde 2022 Então essas pessoas que estão nessa faixa etária de renda teriam direito a renegociar suas dívidas com os Enrola Brasil Hoje o programa se estendeu para a faixa 1 que são pessoas que tem dívidas de até 5 mil reais e com renda de até 2 salários mínimos O Desenrola Brasil é acessado por meio do portal de serviços gov.br Acessível no celular ou computador A iniciativa permite a confirmação de débitos e até sugestões de negociações dos valores O Gov.br é uma senha de todos os portais do governo Sejam eles inclusive o Desenrola Brasil Onde ao fazer o login dentro do portal ele vai ter acesso a dívidas e as propostas de negociação No mês passado o Supremo Tribunal Federal STF determinou que pessoas inadimplentes Podem perder documentos importantes como a carteira nacional de habilitação CNH e até mesmo o passaporte Segundo fontes do Serasa, metade da população brasileira está inadimplente E o especialista indica que tipo de dívidas podem ser renegociadas pelo programa Desenrola Brasil Dívidas de consumo, dívidas bancárias, tomadas de dívidas feitas no comércio varigista em geral Talisson explica que para usar o celular ou computador na renegociação de dívidas As pessoas com pouca instrução ou domínio de tecnologias precisam ter ajuda com pessoas de confiança Isso evita surgimento de golpes Primeiramente identificar o site, se é o site original, se é o site correto Porque a gente sabe de vários golpes que existem no mercado A identificação das dívidas, se realmente essas dívidas que estão lá descritas são dívidas dessas pessoas E sempre acessar o site do próprio governo federal Em 2023, a Prefeitura e o PROCON, com apoio da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil Realizaram uma ação na Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone, para estimular as pessoas a limpar o nome O especialista conta que para renegociar dívidas, a pessoa precisa ter equilíbrio financeiro Ao pagar o que deve, sem comprometer o orçamento doméstico Preciso ter uma questão de educação financeira, não só na tomada de crédito, mas também no momento de renegociar Então, o consumidor que está precisando renegociar suas dívidas, quer regularizar Ele tem que fazer um estudo dentro das suas possibilidades Para que essa regularização não evite novos endividamentos futuros Evitar novos endividamentos futuros O grande problema nosso, brasileiro, é gastar mais do que a gente ganha Aí vem o crédito, pode parcelar e estoura o orçamento Vai parcelando aqui, parcelando, acolá, quando vai ver E a gente ganha pouco no país, né? É muito pouco, muito pouco É muito pouco